Olha gente, olha como é que tá essa palmeira, cheia de coco, babassu, pesão de xixá, bonito, olha o sol, essa carnaubinha ali que linda, eu acho muito lindo gente, olha, tudo seca, menos as carnaubas, olha que imagem, o mais lindo, olha, e o que é lindo mesmo é isso aqui, olha, olha essas folhas de flor de quiabo, olha que coisa mais linda gente, lindo, 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 muito lindo, muito lindo, muito lindo essas imagens, Ai, aqui a roça, a rocinha, aqui é onde sobe, Olha, é o porteirinho de pular, minha perna não alcança nem a pau, Olha, e tudo seco, só tá verde, Olha, ali é o cemitério, e aqui já é as casas. Olha, ali é o cemitério, e aqui, olha que coisa, Obrigado.